Antes de nascer na Terra, você já tinha um nome, uma missão, um propósito. Sua pele já teve vários tons e cores. Seu espírito já vivenciou outras raças. Sua alma possui conhecimento de outras dimensões e divisões. Seu ser sabe o que há além de um rótulo, um corpo. Ele sabe da multidiversidade de seres, raças, planetas e dimensões. Em um multiverso próspero e diversificado, temos o privilégio de ter acesso não só ao Pai, mas também à Mãe da Criação. Pois somos consciências e energia em expansão, como o Universo também o é. Você já reingressou várias vezes na Terra e a sua bússola sempre será a sua voz interior, a voz da sabedoria divina. Nunca deixe de ouvi-la, pois os gritos do mundo sempre tentarão te incapacitar para a sua missão de vida. Você está aqui, porque o seu amor infinito e incondicional assim decidiu. Vire e experimentar a densidade máxima da matéria, não apenas para aprender, mas para fortalecer e fornecer o conhecimento e a luz que você já é. Você é um ser multidimensional, vivendo e experimentando diferentes realidades em diferentes lugares do Universo. Você está no caminho de lembrar quem você é, você está no caminho da sua própria evolução e ascensão. Você está voltando para casa, para o seu coração. Venha então conosco fazer parte do nosso canal Pleiadianos Ariel Espíndola no Youtube. Aonde falamos de espiritualidade, multidimensionalidade, sementes estelares, propósitos de vida, 95 mil inscritos. Decretos de regeneração celular do DNA. Meditações e muito mais.